oi pessoal hoje eu trouxe a parte 2 de eu sou overpower e eu trouxe hashiras e lua superiores reagindo aí vai ser tanjiro ash kokushibo espero que gostem eu sou negra afiando com levemente batia o mundo que se sou a desabancar é a pressão da chica de negão me extrai a máscara rolo as erbiakuias era que quem pode refeixou dessa forma que me dominou o óleo dentro dos meus olhos só esvadei o dominão os prediceiro jujuzão o fibera no vaca é terno frente ao mundo é infinito te jogo no vazio rachão aqui nessa terra vou seguir meu plano esvagando manos espreme no crânios destruindo sonhos meu ataque massivo nada previsível seu modo ofensivo sou intocável e tangível no seu mundo incrível eu sou invencível fatiai e ensaias mais que qualquer um é o cão de dançada do número um fatiando seu coração essa vida não é mais sua respiração total da lua com minha força ela é com todo poder meu corpo sempre me deixa mais forte a minha vida difícil sobreviver senta minha força ela atende o overpower com minha força ela é com todo poder meu corpo sempre me deixa mais forte a minha vida difícil sobreviver 2030 o az Thomas оду vским vindo vim 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 Amém.